Você é do tipo que está perdido e não sabe o que fazer ou está aliviado porque tem uma desculpa para fugir do Natal em família ou ainda quer fazer tudo como sempre fez. Na verdade, nós seres humanos fomos feitos para vivermos juntos. Pense, até mesmo as guerras tiram folga no Natal. Vivemos aglomerados há milhões de anos e isso nos ajuda a entender porque é tão difícil fazer o distanciamento. Além disso, a máscara também é algo bem difícil de se acostumar. Eu, particularmente, ainda não me acostumei e não gosto de usar máscara. Mas fica fácil de entender o porquê. Nós não escutamos apenas com os ouvidos, nós também escutamos com os nossos olhos. A gente faz leitura labial sem nem perceber. Nós temos aqui no cérebro uma área bem pequenininha, mas que é fundamental para o processamento de rostos. Ela se chama FFA. Mas, para que a gente tenha esse processamento de forma integral, a gente precisa ver o rosto inteiro. Essa nossa especialidade em processamento de rostos nos ajuda a entender porque que nós vemos faces em todos os lugares, inclusive nas nuvens. Estamos todos completamente exaustos, cansados de pandemia, mas nós precisamos nos fazer algumas perguntas para podermos fazer festa com segurança. Vamos celebrar hour livre? Podemos? Se sim, as regras são melhores e mais mais fáceis de serem cumpridas. Se não vamos ficar em lugar fechado, teremos condições de ter o distanciamento necessário na hora de comer ou ainda poderemos todos fazer isolamento por no mínimo uma semana antes de nos nos juntarmos. Se não conseguimos nos adequar a nenhuma dessas três opções, ainda temos mais duas opções. Quais são elas? Uma fazer Natal e Ano Novo online e a outra pular o Natal e o Ano Novo e deixar para o ano que vem. Na verdade, nenhuma dessas opções é fácil para os nossos cérebros. O que acontece é que a nossa mente prega armadilhas, nós recusamos essas opções e colocamos a nossa própria família em risco. E veja, aqui tem a palavra chave, risco. Risco significa que sim, pode ser que alguém esteja infectado e transmita para outros, mas como também pode ser que não, que ninguém esteja infectado e que fique tudo bem, final feliz para nossa família. A grande questão aqui é justamente essa. O nosso cérebro odeia risco e prefere fingir que ele não existe. Aliás, o nosso cérebro odeia qualquer tipo de dúvida e por isso que muitas vezes nós fazemos a escolha errada. Mas é justamente por ser o risco e não uma certeza é que o vírus ganha nessa guerra. Se fosse uma certeza, o vírus não ganharia. Por quê? Se fosse certeza que ao sair, descumprir as regras e aglomerar, todos ficaríamos doentes, ninguém aglomeraria. Além disso, o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Ele gosta de fazer o que sempre fez, de fazer o que é familiar. É como uma criança que gosta sempre de escutar a mesma história. E no Natal significa seguir a tradição natalina. Mesmo aqueles que não gostam muito e gostariam de fazer diferente, nem questionam. Eles estão sobre o efeito do efeito manada. Ou aqueles que não gostam e que não tem coragem de fazer nada diferente para não estragar a festa de todo mundo. Eles estão sobre o efeito da pressão social. Na verdade, é muito difícil ser diferente. Por quê? O efeito custa caro para o nosso cérebro e é preciso nadar contra a maré. E justamente por ser difícil e doloroso, é que nós precisamos de grandes lideranças. Na verdade, nós seres humanos nascemos prontos para seguir um líder, porque isso facilita a organização da nossa sociedade. E daí, que quando nós não temos grandes lideranças para nos nortear em situações como a pandemia, o que acontece? Nós ficamos todos perdidos. Muito sem saber para onde ir e o que fazer. Pensando por esse lado, sorte das famílias que têm verdadeiros líderes, extremamente conscientes. Mas o que em geral acontece é que quase todas as famílias têm os chefes natalinos que são bastante idosos. E para um idoso, é extremamente difícil lidar com essa nova realidade, modificar tradições, modificar rotinas. Além disso, eles têm plena consciência de que têm muito menos tempo de vida para poder compensar toda essa privação de convivência. Toda família precisa de alguém que assuma essa liderança, reduzindo os riscos de que no ano que vem tenha lugares vazios nessa mesa. Infelizmente, muitas famílias já estão nessa situação e já perderam queridos e já estão com essa mesa mais reduzida. Além disso, todos que agirem com segurança contribuirão para reduzir o número de mortes dos profissionais essenciais. Muitas pessoas acham que fazem a coisa certa ou que sempre fizeram a coisa certa, quando na verdade estão agindo de forma errada. E isso é fruto do auto-engano. E nós humanos somos, em muitas instâncias, fruto do nosso próprio auto-engano. Ou seja, nós não nos percebemos fazendo a coisa errada. E isso é muito sério. Eu sou cientista e te faço um pedido. Seja o líder da sua família. Reduza os riscos. Faça diferente nesse Natal para aumentar a certeza de celebrar mais Natais. A dalgé da sua família. Obrigado.